De manhãzinha, tardezinha, noite adentro na vibezinha Atitude, movimento, do meu jeito, do meu momento Vai com tudo, vai, vai, vai com tudo Vai com tudo, vai, vai, vai com tudo No rolé, na corridinha, casual ou esportiva É só chamar, vou chegar, pisando o fofo e se quer rimar Vai com tudo, vai com tudo Vou com tudo, vou com tudo No rolé, na corridinha, casual ou esportiva É só chamar, vou chegar, pisando o fofo e se quer rimar Vou com tudo, vai, vai, vai com tudo Vou com tudo, vai, vai, vai com tudo Vou com tudo, vai, vai, vai com tudo Amém Amém Amém